Em 1983, a Yamaha lançou o primeiro modelo Teneré, mas agora ela chega com 1.200 cilindrados e toda a eletrônica embarcada disponível hoje em dia. A começar pelo motor, administrado por uma central de processamento que dispõe de dois mapas, turismo e esporte para melhor adequar as respostas do motor à pilotagem. Outros sistemas que se destinam a aumentar a segurança, ABS, combinando o freio dianteiro com o traseiro de forma inteligente, banco com regulagem de altura e controle de tração. Mas como uma Big Trail, é uma moto alta, pesada e não esconde isso nas manobras em baixa velocidade, mas o movimento à sua leveza transparece. A moto é ex-guia para a categoria, tem dois cilindros paralelos, mas funciona como se fosse uma V2. Muita força para manobras rápidas na cidade impressionam pela facilidade em que podem ser executadas. A aceleração é rápida. Na cidade, as rodas absorvem perfeitamente toda a irregularidade que encontram, sem refletir na condução. E os freios? Quando você aciona o dianteiro, ele aciona junto o traseiro e melhora o controle, porque mesmo em subidas íngremes, você para a moto apenas com o freio dianteiro. O ABS não deixa a roda derrapar. O guidão é largo e facilita as tomadas de curva. Mas a moto se apresenta muito estreita, ajudado pelo motor dois cilindros em linha, muito compacto. Se na cidade se percebe o peso da moto, nas estradas ele some por completo. O grande conforto oferecido pelo banco, posição do condutor e eventual garupa, permite andar muitas horas sem se cansar. A dirigibilidade é bastante lenta pela própria definição desse tipo de moto, mas as curvas podem ser contornadas com muita precisão, o que se torna bastante prazeroso. Na terra, mostra toda a sua herança do deserto. Muita estabilidade em piso ruim, não perde a frente por nada. E nas curvas, há respostas convenientes para colocar a moto em um contorno fechado, ajudado pelo potente motor. Nessa hora, você vai querer optar por desligar o controle de tração para ajudar nas curvas. Mas em trilhas mais fechadas e lisas, ele é bastante conveniente, principalmente com os pneus dual-sport. Diferente do ABS, esse você vai querer desligá-lo na terra. Mas na configuração original, isso é impossível. Solta as rodas e te coloca numa situação de risco, inclusive. Ir devagar e com freio motor é a única opção. O motor tem silvirabrequim a 270 graus entre os pinos das bielas. Isso faz com que a entrega de potência seja como no V-Twin. O cabeçote de duplo comando oferece grandes possibilidades no duplo mapeamento da injeção, esporte e turismo. E o controle de tração associado aos dois mapas de injeção, oferece mais possibilidades para adequar a moto ao seu tipo de pilotagem. O câmbio de seis marchas parece até demais para um motor tão elástico. Você pode usá-lo desplicentemente, que ele responde em qualquer rotação. Mas usando o câmbio, você coloca-o em rotação ótima para melhor aceleração e economia. Legenda Adriana Zanotto